Fala galera, aqui quem fala é o Rude Martins, eu vou cantar a música do Leonardo, com a operação do motivo, e hoje eu não vou mandar salve pra ninguém, que ninguém me pediu pra mandar, beleza? Se você que não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa aquele like, que vai me ajudar bastante, beleza? E você que quer me seguir no Facebook, é o Rude Martins, pra vocês, deixe lá o... Ah, sei lá, vamos cantar a música ali. Quando terá sido o motivo da nossa separação? Você é quem se cansou de mim, não pude perceber. Tente que foi nada ferida, o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu, você não encontrará. Também não encontrará. Alguém assim como você. Vem me dizer hoje, que eu te peço perdão. Quero pedir seu amor, e seus beijos de novo. Eu quero provar pra você, a força do meu amor. Amor, amor. Amor, que eu não aceitou. Uma outra mulher. Amor, amor. Amor. Amor, amor. Amor.